Agora uma boa notícia pra você, taxista. Sindicatos e donos de empresas criaram um fundo de auxílio para o taxista que fica afastado temporariamente do trabalho. Nós vamos voltar a falar com a repórter Laís Duarte, que está na região central de São Paulo. Laís, como é que funciona esse auxílio para o taxista? Olha só, Adriana, ele é voltado principalmente para os motoristas que dirigem pra frotas. Ninguém tá livre de ficar doente, né? Então a gente vai agora ter mais informações com o diretor de benefícios do sindicato dos taxistas de São Paulo, Salvador Torres. Salvador, quem é que tem direito ao benefício? Todos os trabalhadores na função de taxistas criamos o FAT para ajudar essa classe. Por quê? Hoje é uma classe que está muito largada, entendeu? Então o nosso intuito de criar o FAT foi pra ajudar. Como é que é? O taxista tem que contribuir mensalmente? Isso, ele vai contribuir com um valor de 30 reais mensais pra dar o direito, claro, com uma carência de 3 meses, tá? Pra poder ter o direito, tá? Comprovado. E ele tem direito a quantos meses de benefício? São 120 diárias, tá? Ao decorrer do ano, tá? Ela é dividida em dois, que daria 240 meias diárias, tá? Por dias parado, comprovado. Então seriam 70 reais por dia que o taxista receberia em caso de doente? Em média. E como é que faz pra dar entrada nesse processo? A pessoa que adoeceu e precisa de ajuda? Vou falecer na sede do sindicato, vai ter os coordenadores do FAT, tá? E ir lá e levar todos os documentos exigidos pela coordenadoria. Pra mais informações, é só entrar em contato, tem um telefone, um e-mail? Isso. É na sede do Sintetax, tá? Pelo 328-7992. Ok, muito obrigada. Também dá pra acessar pelo e-mail. Anota aí, benefícios, arroba sintetaxes.com.br. Que é do trânsito. Não saia de casa sem rumo.